Em botão, o modelo tira a vida de noivo um dia antes do casamento e foge com seu carro antes de ser presa. O Walmart terá que pagar 3 bilhões e 100 milhões de dólares para resolver acusações de que teria contribuído para uma crise envolvendo drogas nos Estados Unidos. Polícia acaba com o encontro neonazin, cidade que foi a primeira colônia alemã no Brasil. Ponte Rio-Niterói é fechada por horas após navio a deriva colidir contra ela. Mísseis que seriam russos fazem duas vítimas na Polônia e países da OTAN podem entrar na guerra de vez. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem um absurdo da semana muito importante, porque a gente vai falar de um primeiro ataque russo contra um país de solo da OTAN. Inclusive a gente falava aqui no canal sobre a proximidade que a Polônia estava tendo com os ucranianos, inclusive abrigando a maioria deles, a gente tem várias empresas migrando da Ucrânia para a Polônia, várias pessoas também, mais de 4 milhões de ucranianos vivem hoje na Polônia e é um velho aliado já da Ucrânia. Em outras guerras entre Ucrânia e Rússia, a Polônia já foi base para os ucranianos. Então existe uma velha rivalidade, uma velha provocação entre poloneses e russos, uma contestação. A Polônia é como se fosse a Ucrânia que conseguiu cumprir o que queria, se libertar da Rússia e não ter mais o domínio no seu território. Por isso que ela compra a guerra e se identifica tanto com a Ucrânia também, tem uma questão ideológica aqui, além de toda a geopolítica, certo? Então hoje a gente vai explicar tudo isso, estou aqui com o Digo Black que vai me dar a meta de likes no início desse vídeo. A meta de likes hoje eu quero 18.400. 18.400 likes e vamos começar na quinta posição falando sobre uma execução envolvendo dois noivos um dia antes aí do casamento, né? A responsável pelo crime seria a Marcela Ellen Martins, uma modelo de 31 anos que foi presa por tirar a vida do seu noivo em um motel. E depois fugir um carro que seria dele, né? E roubar uma Kombi escolar durante a fuga. Inclusive depois ela acabou se entregando para a polícia num posto de gasolina onde ela estava armada no momento e também estava semi-nua. Então estava totalmente fora de si, né? Ela confessou os crimes na hora e foi enquadrada nos crimes de homicídio e de roubo, justamente por ter levado o carro dele embora ainda depois, né? Seu noivo, Jordan Lombardi, tinha 39 anos. Segundo Marcela, a motivação foi que o noivo não quis denunciar um possível crime ali de abuso de uma menor de idade, né? Que seria uma garota de 3 anos, que é filha dele. Então a filha dele foi agredida sexualmente, teria sido agredida sexualmente por um padraço, certo? E ele não queria denunciar para não ser prejudicado no emprego dele, como empresário. Ele achava que aquilo podia prejudicar ele. Segundo a versão dela, vai lembrar isso, tá? Tipo manchar a imagem dele. É, mas isso é segundo a versão dela. Isso ainda não é uma certeza. Isso foi o que ela falou como motivo para ter feito o crime, certo? Então não quer dizer que é uma verdade. Vale pontuar isso aqui muito fortemente. Então pode ser que daqui a 5 dias seja confirmado? Beleza, daqui a 5 dias a gente vem aqui e fala, ó, foi confirmada a história, tal, tal, tal. Se não for confirmado, não tem nada a ver com isso. Então também tem essa opção. Logo de início, é comum, inclusive, essas pessoas que cometem crimes do tipo, né, inventarem histórias. Para tentar justificar seu lado. Não seria nada demais você achar que uma pessoa dessas, por exemplo, está mentindo. Então vale pontuar que essa é a versão dela, tá? E também que isso, por mais que seja, por exemplo, uma ausência de paternidade do cara, ou algo do tipo assim, não justifica uma execução dele. Então no dia que ele foi executado, eles estavam no motel e ela estava com um revólver calibre 38 ali para fazer isso. Então ela executou ele no motel, fugiu no Audi Q7 dele, que é avaliado nos 400 mil, e isso também é importante, porque a gente não sabe qual era a intenção dela no início, se era só fugir realmente ou se talvez era, por exemplo, sumir com esse carro, vender o carro, né? Dá para você vender. Pegar os bens, né? Pegar o dinheiro e vazar, né? E fugir no mundo. Então o carro acabou sendo bloqueado ali pelo rastreador e aí foi onde ela roubou uma coma escolar, que foi usada também ali durante a fuga, que foi onde ela foi pega pela polícia. Agora ela está presa preventivamente em uma cela separada, porque ela ainda não é condenada. Também a gente sempre fala isso aqui, né? Quando a pessoa ainda não é condenada, existe a prisão preventiva, que é uma espécie de... Ó, essa pessoa aparenta ser alguém muito perigoso para a sociedade, para a gente colocar uma confiança nela e soltar ela nesse momento. Mas não quer dizer ainda que ela é condenada ou que ela é culpada. Ela também colocou como justificativa que na situação ela foi agredida com tapas no rosto, depois da discussão, e o advogado dela disse que ela agiu em legítima defesa. Mas, por exemplo, o que levanta um pouco de suspeita é que ela já estava armada por lá, né? Então, qual que era a intenção dela de levar uma arma para o motel onde estava ela e o noivo dela? Essa arma, inclusive, foi comprada de uma forma clandestina em São Paulo, mas, segundo o advogado da Marcela, foi comprada pelo Jordan. Então, seria dele a arma que foi utilizada para fazer a execução dele mesmo, né? E por conta dessa tal cobrança aí da noiva em denunciar o caso lá de abuso, né? Ele teria supostamente decidido resolver o problema sozinho, ou seja, ir lá e tirar a vida do palácio. E aí, ele teria ido até a casa do suposto agressor, né? E feito ameaças, atirando para o alto, mas foi embora. A história é muito complexa, a história envolve muitas pessoas, são muitas coisas. Inclusive, se for uma verdade que ela está falando, vai também desencadear um novo julgamento de um outro crime que foi cometido contra uma criança de 3 anos, né? E vale a pena ficar em cima do que vai acontecer por aí, porque realmente as acusações que ela fez foram graves. Ela já se autoculpou, ela já aceitou a culpa, ela vai cumprir apenas isso aqui. E vamos ver agora se outras pessoas também podem ser culpadas por esse caso aqui bizarro de violência, né? O doido é que tem vários caminhos, né, mano, agora para a polícia poder investigar, né? Então, vai ser um trabalho complexo, mas foi em São Paulo também, onde tem uma das melhores perícias do Brasil, né? Então, provavelmente, eles vão conseguir resolver isso aí também, igual já resolveram outros casos, como da Matsunaga, da Nardone também foi, da Rostoffen. Então, os caras já são profissões nisso aí, né? Na quarta posição, a gente vai falar sobre o Walmart, que vai ter que pagar agora uma multa de 3 bilhões e 100 milhões de dólares, sabe? Não é de reais. Isso aí é tipo 15 bilhões. Isso aí, só para vocês terem uma ideia, é o preço da Havan. Todas da Havan, que são 200 shoppings. São 200 megalojas, tá ligado? Então, tipo assim, é muita, muita grana. Basicamente, o Walmart concordou em pagar essa multa bilionária. Então, imagina só o que poderia ser o rombo se viesse um outro processo em cima, né? Porque os caras concordaram com isso, inclusive assumindo uma culpa pelo que eles fizeram no passado. Isso de forma pública, né? Imagina, foi um acordo. Foi um acordo. Isso porque teve uma crise nacional dos opióides nos anos 90, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Basicamente, 106 mil pessoas faleceram de overdose de drogas no período de um ano, cara. Nossa. Tu imagina isso, cara? Realmente é algo assim, tipo, chocante, né? E desse total, dois terços dos casos envolvidos eram opióides sintéticos. Ou seja, eram drogas que normalmente são vendidas em farmácias, como o fentanil. O fentanil, pra vocês terem uma ideia, quando ele é colocado na mesma proporção da morfina, ele tem uma capacidade de 100 vezes mais força, sabe? Então, tipo, ele é muito mais forte que a morfina, que já conhecia por ser forte. Inclusive, se eu não me engano, o fentanil foi a droga que venderam pro Leopip, como se fosse... Bem essa, acho. É Xenex, né? É, claro. Que o Xenex te dá sono, mas é um chá perto do que é o fentanil. Então, ele tomou a mesma dosagem que ele poderia tomar do Xenex, sem nenhum problema, só que de fentanil, e ele acabou falecendo nisso daí. Então, muita gente também deve ter falecido assim naquela época, porque teve um descuido muito forte do próprio Walmart, né? Em vender esses remédios, onde não existia ali uma certificação, por exemplo, de receita, numa época onde todo mundo tava utilizando. Então, todo mundo chegava e conseguia uma receita muito fácil. Era fácil você ter uma receita falsa, e eles não verificavam só. Ah, tem receita, então tá. Então, vendia aqui, vendia ali. E por isso, muita gente acabou utilizando, se viciando, porque o alívio da dor, por exemplo, é muito rápido quando ele é utilizado. Então, pessoas que tinham qualquer tipo de dor acabavam usando por um tempo, às vezes, e ficavam viciadas, perdiam a vida, né? Porque começavam a viver daquilo o dia inteiro. E esse valor pago pela empresa era destinado à comunidade de todo o país, segundo o próprio julgamento. Ou seja, deve ser investido em escolas e coisas do tipo, né? E o Walmart tem que lidar de uma forma mais clara e melhor, né? Daqui pra frente, com as suas farmácias e as regras envolvendo opióides. Foi essa, então, a condenação. 15 bilhões de reais. Mais de 15 bilhões de reais. É uma grana do caramba, hein? Na terceira posição, a gente vai falar sobre a polícia de Santa Catarina, que acabou com o encontro neonaz, né? Oito homens foram presos em flagrante pela polícia civil de Santa Catarina. E eles são suspeitos por fazerem parte de uma célula neonaz, que inclusive estava reunido em um sítio na cidade de São Pedro de Alcântara, que fica na Grande Florianópolis, ao redor de Floripa, né? E participaram de um encontro que era anual da célula, ou seja, já vinha acontecendo em outros anos também. Inclusive, entre os presos, tinha alguns integrantes que já são conhecidos pela polícia por terem feito crimes realmente horríveis, né? Um deles, por exemplo, é de um grupo ski-head internacional e é conhecido não só pela polícia do Brasil, como lá de fora também. Nossa! Inclusive, tinha um português entre essas pessoas, que vêm morar no Brasil há seis anos e que tá por aqui. Também tinha uma outra pessoa que tinha envolvimento internacional, né? Com esse movimento. E a prisão rolou agora na segunda, porém a polícia só informou isso na terça-feira, talvez, por qualquer motivo que seja, né? Pra manter a investigação, talvez ainda rolando em sigilo por um tempo. Procurando mais pessoas. Pois é. E as investigações apontaram que eles teriam escolhido o município por ser a primeira colônia alemã em Santa Catarina, instalada em 1829. Então seria algo simbólico, né? No sítio foram encontrados revistas, panfletos e outros objetos com símbolos de grupos supremacistas e os presos tinham ali entre 22 e 48 anos. E foram levados em flagrante pela prática dos crimes de associação criminosa e racismo. Um deles ainda foi atuado por porte legal de arma de fogo porque tava ali na hora do flagrante, né? Com munições. E também entre eles tem dois homens que já se envolveram em crimes de homicídio, cara. Inclusive, homicídio decorrente de intolerância. Olha só. Um deles, pra gravar ainda mais, tava utilizando a arma tornozeleira eletrônica, talvez tenha sido assim que a polícia tenha conseguido chegar até lá, né? Por ter sido condenado por uma tentativa de homicídio e um ataque em Ski Red ali contra judeus no Rio Grande do Sul. Já o outro foi denunciado por duplo homicídio por causa de uma disputa entre lideranças de células neonazes. Então, assim, duas pessoas também que tinham um passado bem sujo, né? Na segunda posição a gente vai falar sobre um navio que fechou a ponte Rio Niterói. Pra quem não conhece, Rio Niterói é uma ponte muito importante porque basicamente ela é um atalho enorme dentro do Rio de Janeiro. Se você não tivesse a ponte, você teria que cruzar o Rio de Janeiro, que seria um trajeto de horas e que, com a necessidade de pessoas que tem ali passando, um trajeto de horas que ia se multiplicar por mais horas pelo trânsito. Então, é uma ponte muito necessária no Rio de Janeiro, que basicamente foi fechada porque um navio tava ali no mar, não tava... Tava abandonado, né? Tava abandonado. Essa é a real. E acabou batendo na ponte, próxima região ali já de Niterói, né? Então, ali teve todo um trabalho pra poder resolver a situação. Três rebocadores tiveram que ser usados pra afastar o navio da ponte. E ela ficou fechada das 18h25 até as 21h33. Mas, como a gente falou, muita gente usa a ponte e por isso teve gente que só chegou em casa de madrugada, já tendo que voltar de madrugada pra trabalhar de volta do outro lado. Então, pô, é... Sempre acaba estourando pro lado mais fraco, né, mano? Sempre, mano. E esse navio tava ancorado há seis anos na Bahia de Guanabara, segundo a Marinha do Brasil, ou seja, tava há muito tempo parado por ali, né? E a Marinha também disse que ele é objeto de processo judicial. Ou seja, tá passando por um processo judicial e por isso ele tem que ficar num local definido pelas autoridades como se fosse um pátio pra um carro, né? Então, em 2018, uma reportagem da Globo mostrou que o navio já tava parado ali há dois anos, mas continuava com tripulantes. Inclusive, ele tava há dois anos sem funcionar, tinha gente trabalhando. Basicamente, quem trabalhava ali, trabalhava como num navio normal, ficando 15 dias no navio e 15 dias em casa. E essas pessoas recebiam pra afastar qualquer tipo de ladrão dali, porque tem uma atuação de pirataria no local, cara. Existem pessoas, literalmente, de facções lá do Rio de Janeiro, que usam barcos pra invadir esses navios que tão por ali, que é uma espécie de cemitério de navios ali, né? Então, eles invadem esses navios e roubam peças de cobre e de ferro, que são muito valiosas também. Inclusive, o navio, falam que estava sem tripulantes no momento, né? Mas um usuário do Twitter, chamado Lucas Almeida, postou o que seria um depoimento do próprio pai, né? Onde mostra um vídeo que, na verdade, tinham duas pessoas ali presentes, né? Que fazem basicamente esse serviço de proteger o local e não permitem nenhum tipo de roubo, né? E aí perguntaram por que o pai dele ou o colega não chamaram, né? A marinha, quando viram que o navio tá cada vez mais próximo da ponte. E ele falou que o pai chamou, que o colega chamou e que o dono da empresa, o dono do navio, também chamou. Só que ninguém fez nada, ninguém teria atendido. Talvez até porque a marinha recentemente tá envolvida também em outras situações. É uma época de eleição, então eles estão trabalhando em cima da apuração das úneis e tudo mais, de deixar o processo totalmente limpo pra que todo mundo confie, né? Acho que realmente o processo foi limpo. Então, eles estão em cima desse caso e por isso talvez tenha diminuído uma atenção com esse navio. Só que a gente já falou aqui, ele tá lá abandonado há muito tempo, né? Não é de hoje que ele tá por lá. E outra curiosidade é que segundo a matéria da Globo em 2018, o próprio navio já teve um caso envolvendo ali trabalho análogo à escravidão. Onde dois homens em 2021 foram resgatados desse navio e eles não tinham ali carteira assinada, recebiam abaixo do piso, nunca receberam o 13º, férias ou vale-transporte, que eram os jeitos deles. E passaram 15 dias no navio e 7 em terra. Ou seja, 15 dias, botaram 7. Que não é a regra do navio, né? Como a gente falou, normalmente é 15-15. Na primeira posição a gente vai falar do assunto mais importante do vídeo, sobre os mísseis russos que mataram aí duas pessoas na Polônia. Duas pessoas faleceram na terça em uma explosão no leste da Polônia, perto da fronteira com a Alcânea. E segundo a agência Associated Press, que é inclusive um grande validador de notícias, eles validam a notícia quando eles falam que a notícia é verdadeira, normalmente passa a ter uma tranquilidade sobre ela, né? Então, apesar da Polônia não ter falado nada ainda. E a própria Rússia já tem negado a autoria do ataque, né? Vale confiar bastante porque é um local de muita credibilidade. Mas o próprio Zelensky, da Alcânea, já apareceu falando e afirmando que são mísseis russos. Ele falou o seguinte, quanto mais a Rússia sentir impunidade, mais ameaças haverá para qualquer um ao alcance dos mísseis russos. Disparar mísseis contra o território da OTAN, esse é um ataque de mísseis russos contra a segurança coletiva. Essa é uma escalada muito significativa, devemos agir. Então, ele mesmo destacou aqui um fato muito importante. Por quê? Porque a Polônia é um membro da OTAN, já não é mais um membro igual à Ucrânia, que está sendo defendido de uma forma indireta. Não pode ser, apesar de ser realmente ter um impacto direto, né? Porque os caras tiveram o melhor armamento do mundo, tiveram infinita munição. Trinamento. É, tiveram todo tipo de apoio ali para poder lidar bem contra a Rússia, que é uma das potências militares do mundo, né? E a OTAN, lembrando, é uma aliança militar com vários países e que ela tem uma assembleia, ela tem um conselho que debate esses assuntos importantes envolvendo 12 países com alguns que são membros fixos. E entre eles a gente tem a própria Rússia. Então, o que acontece? A gente vai ter agora, provavelmente, uma convocação do Conselho, como a gente teve lá no início da guerra, em muitos momentos, e depois passou a diminuir essa frequência, a gente deve ter um para saber qual vai ser a atuação da OTAN em reagir. Porque a OTAN, até hoje, falou que se qualquer centímetro... Quantas vezes a gente ouviu falar sobre isso? Isso é verdade. O Biden, o Boris Johnson, na época que ele estava lá, o próprio Macron, o presidente polonês, os presidentes dos países balcãs, que são a Letônia e a Estônia, todos eles já apareceram falando que se qualquer centímetro da OTAN fosse violado, então a Rússia ia pagar caro, ia pagar com o próprio território, ia acabar perdendo uma guerra que ia ser contra muitos países do mundo, inclusive potências globais. E o governo polonês, nessa noite, então, está fazendo uma reunião de emergência por lá para saber qual vai ser a reação do país. A Letônia, por exemplo, que já é um país da OTAN, disse que os mísseis são sim russos e a Estônia disse que a notícia é alarmante e que está pronta para defender cada centímetro do território da OTAN. Ou seja, os países começam a se posicionar já. O país que a gente sabe que o maior posicionamento e o mais importante, que é a Polônia, ainda não se posicionou. Isso também dá uma preocupada, porque talvez o posicionamento seja uma entrada definitiva ali na guerra, certo? Talvez para expulsar a Rússia do território ucraniano, que talvez não seja para invadir a Rússia, mas talvez seja em atuar diretamente dentro do solo ucraniano. E aí, nisso, talvez a Rússia se sinta no direito de começar a atacar também a Polônia, por exemplo. E outros países ao redor. Então, esse é o grande medo da expansão da guerra, que estava agora próximo de dar uma pausada. O Zelensky, hoje mesmo, pouco antes desse ataque, fez uma espécie de carta proposta de paz ali para o Putin. Só que nem vou ler para vocês, porque basicamente ela foi jogada no ar. Agora acabou ela. Então, vamos acompanhar agora as próximas notícias. Os próximos dias são muito importantes para esse conflito, que já estava próximo do fim, como a gente falou, mas agora deve ter um aumento muito importante, porque envolve países da OTAN pela primeira vez. Pô, e o mais doido é que sempre acontece isso, né, mano? Parece que esfria e do nada reacende. Aí, quando a gente acha que vai acabar, acontece um bagulho tipo desse, que pode, tipo, realmente botar tudo a perder. Dizem que um animal perigoso fica ainda mais perigoso quando está ferido, né? É, isso é verdade. E basicamente, recentemente, a gente teve aí a Rússia perdendo o Kersson. A gente falou sobre a importância de Kersson para essa batalha e o quanto aquilo foi simbólico. Foi uma espécie de, tipo, sim, é possível a gente retomar todos os territórios, até mesmo a Crimeia, que a gente perdeu lá em 2014. Então, vamos para cima, Ucrânia. Entende? Tipo, essa mensagem que foi passada para o mundo todo é uma derrota muito simbólica para a Rússia, que talvez dê uma resposta agora. E logo de imediato ela vai negar qualquer tipo de culpa ou envolvimento, porque faz parte da própria narrativa. Assim como a Ucrânia, por exemplo, nega, que fez alguns ataques. Os caras falavam lá, pô, na ponte da Crimeia, a gente teve o bombardeio lá contra os russos, certo? E eles falaram, não, esse bombardeio é o tipo de coisa que a gente vai fazer. Mas não foi a gente que fez. Então, tipo assim... É ligado. É, os dois lá faziam um pouco disso, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui pra gente qual o próximo vídeo você quer ver no Cláudio Tão Novo. Valeu, é nóis! Tchau, tchau.